E aí galera, beleza? Como que cês tão? Cês tão de boa? Eu tô de boa, tô de boa mais ou menos, né galera? Mano, é o seguinte, eu tava aqui em casa e eu tô aqui, mano, tava chovendo e tal, tava ali no meu computador, tava editando um vídeo Quando de repente pegou e acabou a energia, sabe? Acabou a energia e eu fui ali fora pra pegar e ligar a chave de energia, mano Aconteceu um negócio muito bizarro, sabe? Um negócio muito estranho, eu vou mostrar pra vocês o que que aconteceu Eu tava aqui, mano, de boa, sabe? Tava andando com o meu hoverboard, mó suavão E tipo, quando de repente acabou a energia, mano, e eu fui lá conferir, aconteceu um negócio muito bizarro, muito bizarro mesmo, mano Eu não queria nem compartilhar isso com vocês, mas é que muita gente pediu E galera, sinceramente, eu preciso compartilhar isso com vocês, porque não dá pra me ficar escondendo esse tipo de coisa Eu tenho que mostrar aqui no canal, porque pra vocês ficarem por dentro, mano, do que que tá acontecendo na minha vida Na verdade, se vocês gostam do que eu mostro da minha vida, é importante eu trazer aqui no canal, beleza? E se você gosta mesmo, não esquece, deixa o like no vídeo, sempre, mano Você deixando o like no vídeo, o YouTube te avisa quando tiver vídeo novo, então é muito importante você deixar o like, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês o que que aconteceu, mano Eu tava aqui e de repente acabou a energia e tipo assim, eu saí filmando e tal E vocês vão ver o que que aconteceu, mano, foi muito estranho, muito estranho mesmo É galera, com essa chuva tá tenso e pra ajudar, mano, a energia acabou Eu tava tomando banho e a energia acabou, mano, acabou do nada, sabe? Vamos ver se a chave não caiu, é um dia com chuva, é um dia tenso, hein, mano? Olha quem tá aqui, XJ, Yet Day, Oi XJ, Oi Today, tudo bem? E essa buzina aí, Today? Que buzinão, hein? É complicado, hein, galera, isso aí, mano? Complicado Vamos ver aqui o relógio de energia Pô, parece que caiu a energia, mano Olha que negócio chato, mano Parece que ele tá desligado, ó Mano, olha isso O que que esse capacete tá fazendo aqui na frente de casa? O que que esse capacete tá fazendo aqui? Esse capacete, aquele capacete que a gente deixou o namorado da interesseira no hospital Ô vizinho, sabe se alguém bateu palma aqui na frente, chamou, fez alguma coisa? Não viu, não Não viu, não? Beleza, obrigado, hein Mano, deixa eu ver isso aqui, galera, tá muito estranho esse negócio Fechado aqui o portão Quem falou que da última vez eu não fechei o portão É cadeado, galera, não precisa de chave pra fechar ele Vamos ver aqui Vamos ver esse negócio, o jeito que tá Tá Que porra é essa, tio? Tá chovendo demais, mano Vou levar a... Cadê? Tem um bilhete aqui dentro Tá aqui relacionado a esse capacete, galera Esse capacete foi o que eu deixei Lá no hospital abandonado, mano Que porra é essa, mano? Por que esse capacete tá aqui na frente de casa, mano? Sério, galera Sério, mano Tá ficando cada dia mais estranha as coisas Eu achei que esse cara nunca mais ia aparecer na minha vida Porque o capacete que eu deixei ele a pé na BR Tá aqui na frente, mano Olha o que tá escrito, vamos ver Seu fim está próximo Com S Analfabeto 5.000 Ou sua cabeça SNA? O que é SNA? Ô, ele tentou escrever um SU Mano, ainda tá pedindo dinheiro dele de volta Isso não é possível Não é possível um negócio desse, não Galera, tá muito estranho Esse capacete e esse bilhete que eu recebi aqui Tá muito estranho Muito estranho mesmo Mano, é o capacete que eu tinha deixado lá no Mano, é o capacete que eu tinha deixado lá no hospital Não tem nada Não acharam os velhos, mano Talvez eu tenho que ter falado Vou levar ele Aqui daí Preciso pegar meu capacete de volta O que que esse capacete tá fazendo aqui, mano? Vou fechar aqui Porque eu não sei não Bizarro Bizarro Galera, sério Não tô entendendo mais nada Muito estranho Esse capacete E aquele bilhete aqui na frente de casa Mano, a energia caiu E do nada Na hora que eu fui ali Pra ligar a energia de volta Tava aquele bilhete ali, mano Eu tenho quase certeza Que é o namorado da interesseira Eu tenho quase certeza Porque esse negócio de 5.000 É coisa dele, galera É coisa dele Esse negócio de 5.000 Ninguém mais ia fazer um negócio desse E além de tudo O capacete Que tá ali É o capacete que eu deixei com ele Lá no hospital abandonado Então Tá muito estranho, mano Eu tô achando que ele tá querendo o dinheiro dele de volta É sério Eu acho que ele quer o dinheiro dele de volta Porque senão ele não ia fazer isso, mano Eu achei que deixando ele lá em Cambé Lá no hospital abandonado Esse cara ia sumir Ele sumiu, mano Por uns dias E agora do nada ele voltou Já não foi o roubo já do áudio Esses dias atrás E agora esse cara tá me pedindo dinheiro de volta, mano Isso vai dar um problema, galera Minha mãe Na hora que ela ver isso Ela vai ficar muito desesperada Muito Porque ela tava muito com medo Por causa dos vídeos que rolaram aí Do namorado da interesseira, sabe? Aqueles caras que entraram aqui em casa Aquele cara lá que levou uma alvada, sabe? Que na verdade acertou na porta, alvada Não foi na cabeça Eu achei que tinha sido na cabeça Mas enfim Minha mãe, mano Tá muito em choque com isso Muito em choque mesmo E agora, galera Eu não sei o que que eu faço, mano Eu não sei o que eu faço E galera, agora é sério Eu não sei o que que eu faço Eu tô com medo, mano Eu tô com muito medo Porque E se esse cara quiser fazer alguma coisa com nós? E se ele quiser fazer alguma coisa? E aí? Que que eu vou fazer? Mano, eu não sei, velho Não sei, sério, mano Por essa eu não esperava, sério Tipo assim Sair ali na frente E tá o capacete do namorado da interesseira Com o bilhete dentro Pedindo 5 mil E o pior de tudo É que se eu postar isso aqui no canal Ainda tem gente que critica Não quer que eu traga a atualização disso aqui, entendeu? Esse que é o grande problema É foda guardar tudo É complicado, sabia? Guardar tudo pra mim Pegar e ficar aqui, ó Dentro de mim E eu não passar nada pra vocês Afinal, muita coisa mudou Depois do YouTube, sabe? Eu não saio mais na rua, assim Igual saía antes Então Por isso que eu acabo trazendo Essas atualizações Mas é um negócio que eu não queria trazer Porque eu não queria que tivesse acontecendo isso, entendeu? Eu não sei Se certamente É o namorado da interesseira Mas aquele capacete É o capacete que eu deixei com ele Eu tenho certeza Eu conheço muito bem meu capacete, galera Então, mano É o capacete Não sei o que dá pra fazer agora Não sei Bom Tá muito estranho Muito estranho mesmo Bom, galera Vamos encerrando esse vídeo por aqui, então Se você gostou Deixa o like Se você não gostou Deixa o dislike, beleza? Comenta aí abaixo a sua opinião E quem não for inscrito ainda no canal Se inscreve, beleza? Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando E até a próxima É nóis Valeu Fui Fui Tchau 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 Tchau